Quantas vezes nós pensamos Que o melhor é o que queremos Só que Deus enxerga a frente E nos prepara o caminho Não sabemos como orar direito Tampouco pedir Mas o Espírito de Deus Ele ora em nós sabendo agir As demoras e os fracassos Em Deus podem ser vitórias Olhe os lírios Veja as aves Como cantam ao Senhor Quando cantam em tom menor Enxergam que o maior é Deus E vão livres Sempre livres Com os dons que Deus lhes deu Louve pela dor Enxergue o zelo de Jesus Ergue essa cabeça Sua paixão é pela cruz Suba a montanha Igual ao mestre encontro em paz Abra os seus ouvidos E prostre-se E prostre-se com o coração Com o coração Com o coração Ouve pela dor E enxergue o zelo E enxergue o zelo de Jesus E enxergue o zelo de Jesus Ergue essa cabeça Sua paixão é pela cruz Suba a montanha Igual ao mestre encontro em paz Abra os seus ouvidos E prostre-se com o coração Com o coração Abra os seus ouvidos Louve pela dor E enxergue o zelo de Jesus Ergue essa cabeça Sua paixão é pela cruz Suba a montanha Igual ao mestre encontro em paz Abra os seus ouvidos Abra os seus ouvidos E prostre-se com o coração Com o coração Abra os seus ouvidos 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 Abra os seus ouvidos